O partidiano, porta a minha vida, vela tchau, vela tchau, 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 partidiano, porta a minha vida, e me sinto, e me moro. E chegamos ao último bloco do programa especial Faz Escuro Mais Eu Canto, de aniversário do velho e bom Rock'n'Roll. Um programa dedicado a todos aqueles que, como o dublê de cantor Seu Jorge, acham que Rock não é coisa de preto. Hashtag Rock is beautiful, Rock is black. Nos vemos na semana que vem, sempre com muito Rock e Rebeldia. Para te inspirar e ir às ruas, tacar fogo nos fascistas, machistas, racistas, que ocupam o Palácio do Planalto. Lembrando que, 8 horas, daqui a pouco temos o programa Mistureba Mesclada, do companheiro André Silveira. E logo depois, às 22 horas, tem toda a pauleira para animar sua noite de sexta-feira, do Viu Metal. Hoje, com o companheiro Dime Page. E para fechar nosso programa, vamos ouvir primeiro Chuck Berry. Que Johnny, numa vez, disse que se você rebatizasse o Rock'n'Roll, poderia chamá-lo de Chuck Berry. Em seguida, vamos com a voz potente e raivosa de Alexis Brown, da banda Straight Line Stitch. Uma porrada. E seguindo, vamos com o grande Lenny Kravitz, multi-instrumentista, produtor, cantor, guitarrista e outras cositas más. E para fechar, com chave de ouro negro, vamos com o maior guitarrista de todos os tempos, Jimmy Marshall Hendricks. Então, sem mais delongas, só na caixa e aumenta que isso aí é... Rock'n'Roll!